Querendo ou não, ajudar o próximo Não deixa de ser uma vitória E olha só Mestre, rapaz Deixa eu esconder minha tela de novo Não quero teladores Nada de teladores Vou trocar de personagem e habilidade ativa Vou botar um de Tatsuya Vou jogar de Tatsuya Ah, não, na verdade Tatsuya não, vou botar um Orion Trolei, trolei, velho Ah, trolei os teladores tudinho agora Às vezes Perder não é uma derrota Porque ajudar os outros Também é uma vitória Trechones Só não ajuda esses caras que ficam atirando em lobby, não Esses moleques que ficam dando tiro no lobby Não tem que ser ajudado, não Você tem que dar uma pedrada, uma paulada na cabeça de um aqui Pra ele nunca mais ficar atirando nesse lobby barulhento, mano Meu Deus do céu, cara O que custa o cara ficar assim, igual eu tô Igual o amigo tá aqui, ó Igual esse cara tá, tá ligado? O que custa, mano? Vai cair a mão? Vai perder algum parente Se ficar assim, tranquilo De boa Tá ligado? Vai, mano Parece que tem fogo no rabo Sua batalha, seu estilo Lembra da época que era só Scar e MP40? Com certeza, né? Na verdade, MP40 veio depois Era Scar e M1014, no caso Que tinha no jogo só E Scar do Flamengo Muito barulhento Let's go com a mão Ah, você vai tomar Você vai tomar os três Ai Você vai tomar os três Ai, o do Nobru Dobruzeira pelua Você vem aqui, ó Ai 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 Nobruapelão E você vai morrer, tá? Não fica feliz que você tá vivo, não? Viva É, meu bebê Eu não consigo matar quando o cara faz isso, mano Que ódio Eu nunca consigo matar, velho M4A1 Nobru Mãozinho, eu não tô fazendo amizade, não, mano Tô jogando carreira sola aqui, tá ligado? M4A1 Nobru Eu vi essa deitadinha, hein Eu vi essa deitadinha, hein, doutor Você errou rude ou o quê? Errou feio, errou rude Ximaria Eu vi essa deitada Ele esperando eu parar Ele esperando eu parar de movimento Ai, meu Deus Ele atirou, atirou Viu que não ia dar E ele ficou no analógico Aí que ele ficou no analógico Eu pulei botando 30 Opa Que morreu Vou morrer Era o nick dele? Tadinho, mano Ele deve ter ficado nervoso Vera Pro O nick do cara Vera Pro, mano Será que o nome dele é Vera? A live é gravada? Não é gravada não, mano Aqui você tomou, irmão Eu já sou a capa Olha aqui, as minhas jogavam bem, tá? Ela jogava muito, velho Papo reto Eita como o bicho Ele veio em busca de vingança Eu não fiz amizade com ele Ele veio em busca de vingança O bicho veio doido, menino Barbaridade Eita como que é matar Pegou a bisão e veio doido Como só pedrada Opa Mano, eu tô errando muito agachadinha, mano É porque tá frio, rapaziada Tá frio, meu chat Tá frio na cidade de vocês também Eita O cara não tá em cima Ele tá escondido aqui, ó Não é boteca não, menina Beleza, irmão Beleza Beleza Você caiu aí em cima, né Tá bom Invencível O intocável Ainda mais meu alvo, né Tá bom Ele sonha Sonha Nunca desiste Ter fé Pois fácil não é Nem vai ser Tentar Olha ele lá, chat Daqui eu poderia matar ele Esse miserável Se ele ficar em pé Vai ficar tirando onda aí Essa ou boteco Olha a tilapada Na tua cabeça Ele vai ver Muito difícil Ele tá super longe Mano, já pegaram esse drop, velho Ah, não É que coletou a chupetinha muito rápido Eu acho que ele desceu, rapaziada Esse alvo não tá marcado Com muita cara de quem tá lá em cima, não Tenho quase certeza que ele desceu Deixa eu focar aqui no meu objetivo Mataram ele? Caralho, sem que ele não dá pra pular assim, não? Que alvo abusado, cara Cara, cá em cima de Vactoria Ainda se acha no direito de tentar me matar Ai, Jesus morreu Tô rilando, tô rilando Toma uma costa, toma uma costa Vai tomar granada E aí Oh Devia ter ficado em cima de factório, bebê Estaria vivo agora, burro Quer dizer, estaria morto, né? Porque eu subi lá Ai, não é malvado não Os malvados é os malvadão Aqui na parma, aqui na parma Tu vai sentar, aqui na parma Vambora, família, deixa o likezão Quase bateram 30 mil likes 30 mil likes Let's go com a mão, povo Tá dormindo, pô? Acorda, mané Sabadão Mano, mano, mano Minha chupitinha vai sair, vai sair, vai sair Não, 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 não Ai, tem um factoreando aqui em cima Tem um factoreando aqui em cima, por favor, não explode, por favor, por favor Ela tá aqui há muito tempo já É, é Vira pra me atirar pra tu ver se tu não toma 30 Puta, toma Se eu zerro ela Toma Toma Uh Acordei, boa Meus amigos, acordei Eu tava ficando louco Ó, como vai Ó o malabarismo Mano, daqui de cima eu domino, hein Daqui de cima eu domino o caos, hein, chat Vou tacar um dronezinho aqui, ó Crocante Tem mais ninguém aqui não, vou pra cá Meu Deus, olha ele tão doido Na mão do Cleitinho ali da esquina dá certo Bota no, bota Bota, manda o Azulcar 264H fazer isso Fala pra Noemia 2J8 Pra ver se ela não mata Eles precisam de dois Eu preciso de cinco Cinco tiros no peito Bem encaixado, mano Por que que não funciona comigo, véi? Mano, eu de colete blindado Morro pra duas balas de S80 Eu apliquei cinco, mano E eu morri pro Lucas Abadiânia O que que é Abadiânia, véi? É uma cidade? Lucas Ah, mano, eu não acredito, velho Usa gelo, rapaziada Eu não queria usar gelo, tá ligado? Eu poderia muito bem ter jogado o safe Eu queria testar a C80 Porque todo mundo faz isso E eu morro muito rápido Quando os caras me dão peito desse jeito E eu achei que, pô Vou dar dois, três tiros no máximo E o cara vai morrer Aí eu fui atirando, atirando, atirando E aí o cara não morre, né, véi? Tá ligado? Ele me matou de grossa X Caralho, o Lucas é diferente, viu? O homem é diferente Vamos dar visibilidade pros novos talentos aí, ó, pessoal Porque o Lucas tá chegando forte no cenário Sagaz foi abatido Agora é X1 X1zinho, Lucas Olha ele pegando a visão Jogador de campeonato Arma na mão Arma na mão Jogador competitivo não tira a arma da mão Eles não precisam, entendeu? Eles não querem velocidade Eles querem efetividade Eles querem abates É isso que o Lucas tá buscando Abate E o Lucas vai Grudou na pedra O Bito chora Pulou Pegou a visão Meu amigo Eu fico vendo esses caras jogar E eu começo a me achar estranho Porque eles têm uma cautela, né? Vocês tá ligado que quando sobra eu E um cara eu saio no aberto Eu rio o kit parado Eu fico igual um demente, mano E o Lucas todo cauteloso, ó Na negativa Ele para na pedra Caraca, mané Caraca, moleque Que dia Que isso Põe um pagodinho Bom, eu não vou jogar mais uma saideira não, rapaziada O tempo é curto, mano Fazer as horinhas de caças Cassiano Porque eu tenho que sair daqui, né? Começar a arrumar minhas coisas seis horas São quatro Eu vou terminar seis e meia Já vou tá atrasado Caraca, cara, burro, velho Foi de bocão, mano Meu Deus do céu Pô, pegamos o mestre hoje Hoje deu pra dar uma resenhada Bastante buia Tá ligado? Vambora Vambora